Olá! No nosso Giro pela Cidade de hoje vamos falar de esporte e mais especialmente do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. Vem com a gente! Olá pessoal! Estamos hoje na terceira etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. E junto comigo o Presidente da Tanderação, o Agitão Sampaio. Nos conta um pouco sobre esse evento. A gente está muito feliz, recebemos atletas da Bahia inteira. É uma competição que conta com mais de 300 atletas de 4 a 65 anos. E hoje vai ser um dia para celebrar o esporte. O Jiu-Jitsu vem crescendo muito na Bahia e no Brasil como um todo. Você percebe isso também? É, hoje a gente já tem a noção que o Jiu-Jitsu é o esporte que mais cresce no mundo. tirando os atletas do caminho da vulnerabilidade. E hoje a Bahia vem forte no Jiu-Jitsu. A gente tem atletas de ponta, atletas que já foram campeões mundiais, campeões sul-americanos, campeões baianos. Então nós temos no nosso estado e na nossa região principalmente bons atletas que trazem bons resultados para cá. E aí? Vamos assistir um pouquinho esse campeonato? Vem com a gente! Nessa época de pós-Covid não tem como associar o esporte ao bem-estar e à saúde de cada um de nós. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda pelo menos meia hora de atividade física por dia para todos nós, idosos, adultos e crianças. E você? Está fazendo sua atividade física? Não deixa de fazer! Esporte é vida. Esporte é integração social. Todos os eventos esportivos contribuem nesse clima maravilhoso que vocês estão vendo atrás de mim. Por isso, o esporte precisa de incentivos para que mais gente possa praticar e mais gente possa viver junto esse momento incrível, como o Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu que acontece nesse momento aqui em Porto Subir.